Essas telinhas, essas telinhas salva vidas, cara. Nossa, velho, a pior coisa, tá um calor do caramba e você sabe que tá um vento gostoso lá fora. E você sabe que se você abrir a janela e a porta do teu quarto, da tua casa, o vento vai te deixar feliz, velho. Aquela sensação de 40 graus vai passar. Só que entra mil pernelongos. Deus errou, cara. Por que que Deus criou o pernelongo, Deus? Deus, onde você tava com a cabeça, cara? Nossa, que criação horrível. Deus cometou um erro absurdo, hein? E os bandidos? Ah, depende de onde você mora, nem tem, cara. Nem tem. Aí você não pode abrir por quem tá pernelongo. Essa telinha aqui, ó. Eu acho que uma empresa cria a tela. Ó, vou passar a visão pra você. Abra uma empresa, cria essas telas. Ou compra, sei lá. Sei lá, faz umas telas. Só que daí você faz todos os slogans para pernelongo. Tela anti-pernelongo já vem com repelente. Sei lá, tipo... Você manda fazer um negocinho de spray. Fala que vem a tela junto com o negocinho de spray. O desenho de um pernelongo assim morrendo. E esse trebuchado. E aí você põe a tela. Do jeito fácil. Como se fosse com cola. E aí você vem com repelente e... E joga no... Na tela. Por exemplo. Cara, vai vender muito, cara. Vai vender muito.